Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Mesa da Câmara edita dois atos com medidas de restrição ao público e atividades no legislativo durante a fase vermelha da pandemia. Covid leva mais duas vidas em Tupã, que chega aos 62 mortos pela doença. Casos oficiais ultrapassam 2 mil. Pagamento de IPVA em primeira parcela ou à vista com desconto termina nesta quarta-feira para veículos com placas final zero. Devido à fase vermelha de restrições, a Prefeitura prorrogou o período de recadastramento para mototaxistas e suspendeu o cadastro anual para taxistas. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música A mesa da Câmara editou dois atos com medidas de restrição ao público e as atividades no legislativo durante a fase vermelha da pandemia. Acompanhe. A mesa da Câmara Municipal de Tupã editou dois atos tratando sobre os trabalhos durante a fase vermelha do Plano São Paulo. O ato número 3 restringe o acesso aos prédios da Câmara e TV Câmara apenas para vereadores e funcionários ou prestadores de serviço. O atendimento à população será na recepção da Câmara e TV Câmara. Eventos e visitas estão canceladas, assim como todas as gravações, exceto das sessões camarárias. O ato número 4 mantém os trabalhos legislativos de modo virtual, ou seja, sessões serão realizadas por meio virtual, sem a presença em plenário dos vereadores. As sessões serão presididas do plenário pelo presidente e os demais vereadores participarão por meio virtual, através de um programa de computador específico. As votações e o regimento serão seguidos tanto no tempo de fala, manifestações e votações. Estas medidas podem ser modificadas, extintas ou prorrogadas por decisão da mesa, de acordo com as necessidades. Bom, a edição desses atos era necessária até para preservar tanto funcionários, vereadores ou servidores da Câmara Municipal, como também as pessoas que procuram o legislativo. O trabalho continua. TV Câmara e Câmara Municipal continuam trabalhando normalmente, no horário determinado, apenas o atendimento ao público foi restrito. Apenas casos essenciais. As portarias das duas casas, tanto na TV Câmara como na Câmara, atendem a população, levam essas questões até os vereadores, apenas o contato não é permitido nesse momento. E a questão das sessões, que existia a expectativa de voltar a partir do dia 1º de fevereiro de forma presencial, vai ter que aguardar mais um pouco. Os vereadores irão voltar de forma virtual às sessões, mas cada vereador na sua sala, na sua residência, participando da sessão, mas de forma virtual. Ou seja, ainda não existe uma presença física dos vereadores no plenário da Câmara. Apenas o presidente conduzindo a sessão. Lembrando que todo o ritual e as normas serão as mesmas. O quórum inicial, o tempo de fala de cada vereador, apenas a presença que não será nesse momento, não estarão presentes no plenário, mas aí tudo indica que dentro de mais algum tempo, eles sejam autorizados a voltar às sessões presenciais. Covid levou mais duas vidas em Tupã. Uma notícia muito triste. Chegamos agora aos 62 mortos pela doença. Os casos oficiais já ultrapassam 2 mil. Acompanhe. Mesmo com as restrições da fase vermelha e o início da vacinação em todo o país, a Covid não dá trégua e não para de fazer vítimas em Tupã, tanto de novos casos de infecção como, infelizmente, de mortes. Ontem, o coronavírus levou mais duas vidas em Tupã. Uma mulher que estava com 73 anos e um homem com 84 anos. Com o registro destas duas mortes, Tupã chega a 62 vidas perdidas para a doença. Outro número que preocupa é que 45 pessoas testaram positivo para a Covid em apenas um dia, o maior número registrado desde o início da pandemia. São agora oficialmente 2.019 pessoas que já contraíram Covid em Tupã. Ontem, mais 67 pessoas apresentaram os sintomas e passarão por exames, enquanto outras 73 pessoas que já fizeram os testes e aguardam os resultados. 135 tupãenses se encontram no chamado período de transmissão, quando podem infectar outras pessoas, caso não respeitem os protocolos de isolamento. Com relação às internações, as taxas continuam altas na UTI da Santa Casa. Está em 94%, devido, infelizmente, à morte de pacientes que se encontravam entubados e passando por tratamento com o auxílio de respiradores. Sete internados na UTI são pacientes de Tupã e sete pacientes são da região. Três de Bastos, um de Rinópolis, um de Pompeia, um de Iacri e um de Marília. Já a taxa de ocupação dos 20 leitos de enfermaria destinados aos pacientes de coronavírus está em 15%, com um paciente de Tupã e dois de Bastos. Bom, é muito triste a gente ter que falar de algo que já era previsível devido ao que aconteceu em todo o país no final de ano e na nossa cidade não foi diferente. Aglomeração, festas, participação de pessoas em eventos. Nós vimos aí no final do ano lanchonetes, restaurantes, trailers de lanche lotados de pessoas. A gente sabe que a economia precisa se manter, mas houve aí um grande descuido por parte da população e também dos proprietários desses estabelecimentos. Tivemos aí o período das eleições onde houve um afrouxamento, somou-se a isso no final de ano, a falta de fiscalização dos órgãos públicos e o resultado está aparecendo aí. 62 mortes. Nós tivemos no dia de ontem o dia com mais casos registrados. 45 casos. É o reflexo do que aconteceu no final de ano. Em apenas um dia, 45 pessoas contaminadas é algo preocupante. UTI está com a carga máxima já há mais de 15 dias. Nós caímos para 94%, mas é porque infelizmente houve uma morte e a pessoa foi retirada da UTI. Mas certamente essa semana novos casos estarão sendo levados para a UTI, a enfermaria. Então é preciso uma consciência da população. A gente não está conseguindo fazer o mesmo isolamento que foi realizado no começo da pandemia. As pessoas meio que se acostumaram a isso e isso é preocupante. Lembrando também que a vacinação não vai resolver de cara todos os problemas. Ela apenas está começando, não tem vacina para todo mundo, apenas grupos prioritários. E outra coisa, a vacina ainda está chegando aos poucos. Apenas alguns locais no estado foram vacinados profissionais da saúde. Tupan, por exemplo, ainda não tem uma previsão. Vem nessa semana, vem na próxima semana. E aí quem será vacinado, como começa essa vacinação. O secretário falou um pouco sobre isso, mas ainda é muito cedo para a gente relaxar nos cuidados. Por isso, a única maneira de evitar o contágio é utilização de máscara, álcool em gel, isolamento e manter todas as medidas e protocolos de segurança. E nós vamos ver depois do intervalo. O pagamento do IPVA em primeira parcela ou à vista com desconto termina nesta quarta-feira para os veículos com placas final zero. E devido à fase vermelha de restrições, a Prefeitura prorrogou o período de recadastramento para mototaxistas e suspendeu o cadastro anual para taxistas. Nós voltamos já.